Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui em um site que vocês gostam bastante Sempre pedem pra eu trazer mais vezes aqui no canal, que é o meu queridíssimo Insani Estou aqui hoje com mil dólares, acabou de vir um crash de simplesmente 25x Então galera, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer esses mil dólares virar alguma coisa mais top Mano, eu tava querendo uma Dragon Lore, como vocês já sabem né, o último vídeo do canal foi tentando uma Dragon Lore Mas como você disse, eu ainda tô tentando a Dragon Lore porque ela não veio né Porra, já dei spoiler do último vídeo, se você quiser ir lá ver como que eu me fudi, pode ir lá, fica à vontade É o último vídeo que tá aí no canal, porra, a mais barata é 3 mil doll Não, esquece a Dragon Lore, 3 mil doll, 3 mil aqui ó, 3 mil Não dá pra fazer mil virar 3 mil, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá 200 doll até 5x, se der bom a gente já vai fazer mil virar 1.800 Dava pra eu ter pego 400, vamos tentar mais uma vez E galera, quem quiser entrar aí no Insane, o link tá no comentário fixado, tá O link do Insane tá no comentário fixado, você clica aqui em Refill Aí aqui você usa o cupom SAULO no seu primeiro depósito Que você vai ganhar 100% de bônus no depósito, fechou? 100% de bônus usando o cupom SAULO E o cupom SAULO30, você ganha 30% de bônus em todos os depósitos Inclusive no primeiro, se você quiser ter 130% de bônus Você usa o cupom SAULO e o cupom SAULO30 Mas depois você só pode usar o cupom SAULO30 nos outros depósitos Usando o Insane.g no seu nick da Steam, você ganha mais 10%, tá? Ai, vamos tentar mais uma vez Peraí, se eu vier nesse modo aqui, ó E arriscar, sei lá, no 3 200 gol no 3 God, 200 já virou 250 No 3 de novo 3 ficou 2 agora 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 6 Mano, vira 1.250 Foi No 5 Puta que fariu! É isso, velho Nossa, se eu for agora, vira Ai, eu ia no 5, mas eu não vou Eu ia no 5, mas eu não vou Ai, eu ia me fuder Peguei Peguei 1.250 Ai, já lucramos 500 dólares 3, eu vou no 4 Vou cair Tá, mano Vamos fazer o seguinte Vamos trocar essa skin de 1.200 Por várias de 200 Tá ligado? Ainda sobra 52 A gente pega mais uma de 52 aqui Sem problema, não problema Ai eu pego, sei lá Essa daqui de 50 E jogo no 6 Igual um louco da cabeça Opa! 50 virou 130 Não entrou Entrou, entrou 5 Uh! 50 virou 250 Peguei Tamo com 1.440 Agora a gente vai no 5 200 virou 375 Eu posso riscar agora No 3 Vamos 300 virou 400 Meu Deus Se eu for agora, eu faço Eu ia no 5, velho Mas eu não tenho coragem Eu ia no 5, mas eu não tenho coragem Eu ia me lascar Peguei Mano, tamo com 1.700 dólares, irmão Caralho, dá pra riscar aqui no 5 agora, hein Vou arriscar no 5 200, 200 no 5 O 5 foi de base Tá, tamo com 1.500, velho Vou no 3 Vou no 3 Vou no 3 Ok Caralho, eu vou no 6 Se der bom Eu meto o pé, irmão Se der bom, eu meto o pé Mas deu Puta que pariu Parei Parei, parei, parei Nossa, eu ia no 5 de novo, irmão Nossa, se eu fosse papi Tu ia dar quantos, não? Adriano, volta aí Volta aí Na hora que tava aparecendo a possibilidade Era 2.500 doll Nossa Eu ia me dar muito bem, irmão Muito, muito Porra, mas eu já me dei bem, irmão Eu já me dei bem Que isso? Que isso, irmão 35x 40 70 E não para Vou pegar a Butterfly Fade mesmo Vou pegar a Butterfly Fade Mas vai sobrar 43 doll Depois eu vejo o que eu faço É isso mesmo Butterfly Fade Eu tive que me controlar bastante Pra não apostar mais Vocês viram, né? Ao mesmo tempo que poderia dar muito bom Poderia dar muito ruim Então cuidado E nunca aposto que você não pode perder Tudo bem? Então tipo Ao mesmo tempo que a gente fez 1.000 virar 1.800 A gente podia ter feito 1.000 virar 0 Cuidado Fica na moral Sobe, sobe Sobe e sobe, ó E tem um mano aqui com 14 centavos que largou Nossa, guloso Olha esse cara Olha esse cara aqui O cara depositou 90 dólares Tirou 230 Caralho E ainda tem 5 de saldo O Insane Se você for com calma Se você for com calma Você profita demais Eu vou indo nessa Se você gostou do vídeo Arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Um beijão do sal, ó Pra todos vocês E fui Tamo junto E se você for com calma 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 Tchau.